Essa cor aqui, falam entre os bosqueiros que é meio difícil de achar, né? Vamos ver aqui essa lombadinha aqui. Um pouquinho pega mesmo, né? Um pouquinho pega mesmo, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal do O Entusiasta. É isso mesmo, turma. O canal que fala do amor, que mostra o amor, o carinho e o entusiasmo que nós temos pelos veículos. Para quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira. Seja bem-vindo novamente ao canal. E hoje, meu, iremos falar de um Fuscão, um Fusca lindo, mano. O carro está impecável. Placa preta, roda de Porsche, meu. O carro está top. Top, tem história. O dono já passou aqui no canal, já apresentou uma máquina dele e hoje ele veio apresentar mais uma, meu irmão. É isso mesmo. O cara tem uma garagem top. Mas antes disso, já se inscreve no canal se acabou de chegar aqui. Compartilha esse vídeo. Comenta aí embaixo. Já deixa aquele turbo like que isso é muito importante para a gente. O canal está da hora para caramba. Está crescendo. Eu acho que nesse vídeo aqui já batemos mil inscritos. Meu, a parada está top demais. Então vamos que vamos para mais um vídeo. Sem delonga. Play! E aí, turma? Hoje, olha aqui essa nave, mano. E o proprietário é o Brunão. E aí, Brunão? E aí, Júnior? Beleza, irmão. Mais uma vez aí, né? No canal. Mais uma vez, o cara está aqui apresentando mais uma nave dele. Essa não foi a esposa que deu, não? Não, cara. Mas esse foi o primeiro, né? O primeiro carro. Ela que impulsionou aí estar comprando esse aí. Esse aí eu comprei em 2017. Era do rapaz aqui que trabalha comigo. Na verdade, era do vô dele, passou para o pai dele e depois para ele. E eu vim, tipo, uns 10 anos enchendo o saco dele para vender o carro. Foi o meu primeiro carrinho antigo que eu comprei, né? E aí, chegou um certo tempo e falou, Bruno, quer comprar o carro? Eu já nem desacreditei, né? Tipo, falei assim, vamos para cima dele e vamos comprar o carro, né? Aí ele fez um precinho camarada, assim. Vim dizer, eu falar para você. O preço que ele me fez foi de presente de amigo. Ele falou, meu, pega o carro lá para você. E eu fui na casa do pai dele buscar o carro, até uma caixinha de sapato. A pessoa antiga fazia isso, né? Todos os documentos guardados do carro desde 1968, velho. Então ele guardou o histórico inteiro do carro. Mas não é um... 1968. Claro, não é um carro zero, né? Que nem a Saveiro lá, que foi restaurada, tudo. Mas é um carro que está legal, cara. É um carro que eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz nesse carro foi baixar e colocar roda. Do jeito que eu peguei ele, ele tá. Ele tá. Não foi feito nada. A primeira dor de cabeça. Agora eu vou arrumar uma dor de cabeça. Ó, posso falar para você? É. Os quadradeiros ficam bravos comigo, né? Eu falo que a Arcuri não dá problema. A quadrada, meu, tá ali com maré, hein? É, tá. Tá ali com... Os quadrados com os apesão no turbo. Meu, ali você tem que ter... Eu falo assim, ó. Que nem eu ando com a minha tranquila, porque eu não quero ter dor de cabeça. Mas aí eu montei, meu. E até agora, ó. Vem dizer, quatro anos para o carro. A única coisa que esse carro me deu problema foi o burrinho de freio, que aí eu troquei e zerou. A primeira coisa que eu fiz foi um polimento em casa mesmo, no carro. Isso daqui é pintura original dele? Pintura original PU. Original de fábrica? Não, peraí. Ele foi pintado já. Ele foi pintado. Ah, tá. O que eu falo que tipo, manteve, é que ele manteve a pintura PU, que é a original desses carros assim. Entendi. Mas já foi pintado já. Ele já teve... Mas você já pegou ele pintado? Já peguei pintado. Você só puliu? Só puliu em casa, só. O carro tem uns detalhes. Tipo, se for pegar uns detalhes do carro, tem uns matadinhos de pintura, uns raladinhos. Ó, esse ano, se eu não me engano, o retrovisor não é aqui na porta. O retrovisor é aqui. Aí já tiraram. Eles tiraram e colocaram aqui. Mas eu gosto, no meu estilo, eu gosto dele aqui. Parte de para-choque esse carro ainda é original, não foi trocada. Nossa, que da hora. Então tem as ferrudes de Evo. Você deixou toda a marca do tempo aí, né? Não diz nada. Está mostrando. Esse não é o tipo de carro que eu quero deixar nos mínimos detalhes de trocar um amassado, de fazer um ferrugem. Não, eu quero deixar o carro conforme o tempo foi passando. Não prefiro fazer nenhum tipo de troca em relação a essas coisas, não. Então eu vou deixar original. Vamos dar uma olhada por dentro. Vamos ver. A única coisa que agora eu pretendo fazer, a última coisa, é fazer tapeçaria dele. Mas também deixar no padrão original. Então quando eu peguei ele, como era um carro totalmente original, parte de borracha, aquele de vidro, não tinha nada trocado. Então o que acontecia? Ele trabalhou, se eu não me engano, uns 15 anos com esse carro. Então o carro ficava lá no estacionamento da empresa. Chovia. Como ele não trocava borracha, entrava água tudo no carro e caía no assoalho do carro. Aí o que eu fiz? Na época que eu comprei o carro, eu tinha acabado de comprar meu apartamento e eu não queria perder a compra do carro. Então eu falei, vou comprar e o que eu vou fazer, eu vou ter que fazer em casa. Então parte de assoalho desse carro tudo eu desmontei e eu mesmo fiz em casa. Peguei uns 30 dias de férias e fiquei mexendo nesse carro aqui. Caramba. Então já tá com todas as mantas, se a gente for levantar... Mas você trocou o assoalho? Não troquei. Não chegou a trocar. Tratei o assoalho inteiro do carro e fiz tudo, eu tirei toda a parte de ferrugem do carro. E colocou a manta. Já coloquei a manta já pra vir com a tapeçaria já. Então ele é um carro que foi feito, muita coisa foi feita em casa. E agora que eu vou começar a mexer em tapeçaria, porque eu queria a estética por fora primeiro, né? Pra depois mexer nisso. Então ele tem os desgastes de tempo, tá vendo? Já tá abrindo o banco. Você deixou aí dentro também. Já tá abrindo ali, já tá abrindo aqui atrás. Mas esse banco é original dele? Original. Esse carro não foi feito nada. Nossa, toque. A tapeçaria é original do carro ainda. Então o que tiver de marca aí foi do tempo mesmo. Todas as marcas do tempo dele aí. Volante original. Que nem puxador ali, rasgado. Porque o puxador dele é original. Isso. Forro de porta também é dele. Nunca foi trocado essa mesma. Mais tempo que eu não vejo um forro de porta com esse daqui. Muito tempo, cara. Volante original. Que é volante cálice. Esse volante aqui é show de bola. A manoplinha de câmbio aí é imp. A galera dos Fusca conhece aí. É uma manopla de engate rápido. Tira toda a folga que tem no câmbio do Fusca. Isso é a melhor coisa que tem pra Fusqueira é comprar esse câmbio. Esse câmbio. E essa parada aqui do lado aqui? Isso aí é um acessório que vinha no Fusca mais completo. Que ele joga ar quente pra dentro do carro. Ar quente pra dentro do carro? São poucos Fusca que tem isso aí e nesse veículo. Caramba, que da hora, meu. Nunca tinha visto, cara. Jogar ar quente pra dentro do carro. Na verdade, deve jogar o cheiro de gasolina pra dentro do carro. É, o cheiro de gasolina, é? Ar quente. Ele tem o vidro basculante aqui também. O vidro vem pra fora. Os frizzinhos tudo original também. Tudo original essa parada. O som ali, o raio também é original. Aí, é meu original. Caraca, meu. Deixa eu mostrar ele aqui pra turma de novo. Galera, hein? Peraí, aqui é marcador, tudo original dele, então. Não foi tocado nada. Olha isso, que da hora. Funciona esse rádio? Funciona, só que o AM tudo chiado. O que que eu tô querendo fazer? Tem um colega nosso, queria até... Depois de qualquer coisa, eu passo o contato pra vocês. Chama Bolinho Som. E ele consegue colocar Bluetooth nesses rádio antigos. Então, vamos falar de suspensão aí primeiro, né? É. Eu decidi fazer na MIG, MIG Suspensões, que é aqui em San Bernardo, que já é perto de casa. Não queria levar tão longe. Então, eu preferi, porque aí eu acompanho mais o carro, né? Isso. E o que que foi feito aí? Aí, eu não queria encurtar muito, né? Então, a primeira coisa que eu fiz aí foi encurtar os 3 centímetros, que é o mínimo que dá pra encurtar. Então, eu encurtei 3 centímetros de cada lado e colocamos as rodas. Só que aí, o offset dessa roda é muito pra fora. Mesmo encurtando, ficou, tipo, pra fora ainda a roda. Daí, ele falou, meu, agora a única maneira que a gente tem que fazer aí é deslocar a torre de amortecedor. Caramba! A gente deslocou as torres do amortecedor e encurtou mais 3. Então, tem 6 centímetros encurtados de cada lado aí. De cada lado. Por isso que ela deu esse aspecto. Que ela entrou, né? Entrou. Aqui ela some. Ninguém vê mais a roda. Qual que é a medida desse pneu aí que você tá usando? É... Fusqueiro já vai saber. É o padrão. É pneu de Smart que a gente fala, né? Que é um 5560 R15. Então, a tala é 5,5 da roda. É uma tala 5,5 com pneu um 5560 R15. E essa roda é uma roda original ou réplica? Essa é uma... O pessoal chama FUSH, né? Chama FUSH AMP. É uma roda muito difícil de achar hoje em dia. Isso aqui você postou pra vender. Vende em horas. E nem vou perguntar o preço dessa parada aí. Deixa pra lá. Isso aí eu quase o preço do carro. Eu imagino. Então, era uma roda... Desde o começo que eu comprei esse carro, meu sonho era ter essa roda. Essa roda. Ó, e se passaram quatro anos. Só agora que eu consegui achar a roda pra comprar. E eu tive que comprar a roda, tipo assim, o cara postou no Instagram. Em 30 minutos eu tinha que fazer o depósito pra ficar com a roda. Porque senão já ia embora. Já ia assumir, já. Traseira foi fácil. Vamos dizer assim, eu não coloquei facão regulável. Eu só regulei o facão mesmo, que é o padrão. Só mandei ele regular. Só que aí eu tive que usar o quê? A mesma coisa da frente, tá? Eu tive que usar um adaptador de roda, porque é 530 essa roda. E a furação do meu é 5205. Com isso, a roda já vem um pouco pra fora. Só que não deu essa visão de ficar o pneu quase encostado na lata que eu queria. Que eu queria encostado na lata. E aí ficou um pouco pra dentro. Aí eu fui e comprei mais um espaçador de 20 milímetros. Então fora o adaptador que já tem 20, eu coloquei mais 20. Então tem 40 milímetros pra jogar o máximo pra fora possível. Caramba! Vai ficar dessa maneira aqui. Perfil de pneu aqui eu tô usando 205, 65, 15. A motorização dele, ele é um 1300. É, um 1300 originalzinho. Ele veio com o dínamo, né? Uhum. Eu arranquei o dínamo, coloquei uma ignição, porque... Deu, colocou isso aí com a roda zeradinha, sem palha, sem nada. E o resto, padrão original do carro. Não tem mais nada trocado aí. Esse motorzão também é dele? É dele. Não alteramos nada. Troca? Que legal, caramba. Só dei uma limpadinha no motor. Tá aí até hoje. Quando eu peguei o carro, fazia acho que 500 quilômetros que eu tinha feito o motor inteiro. Retífica, trocou tudo. Não sei, só troca o óleo nesse carro? Só troca o óleo. Você olha e filtro, não é nada. E tem uma Kombi aí também, né? Tem, agora ele me prometeu que em julho, agosto aí eu vou levar o Fusco a fazer tapeçaria e vou voltar com a Kombi lá de Itú. Tá, Kombi. Aí a Kombi vai vir legal também, que você tá filmando aí. Nossa, vai ficar show de bola. Eita, vai bater o bico aí. Vai não, vai não. Tem sempre um jeitinho aqui, ó. Ah, meu, que que lindo. Olha aí. Viu? Quadrãozinho original, velho. Não tem nada feito aí. Não tem nada, não. Tá certinho? Tem um minitec ali pra completar de vez em quando. Ali, ó. Meu, isso daqui deve ser dele, então. Dele? Não, não tem nada. Original, velho. Tá lindo, cara. Olha isso aí. Ih, o pessoal do Fusca vai passar mal, né? Tem as chapinhas aqui tudo na frente. Eu não vou tirar o step aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, velho. Que show de bola. Olha o reservatório aqui, ó, de água. Original ainda, o Volkswagen. Que da hora, velho. Não tem nada a trocar. Que carro lindo. Bruno, o Fuscão tá top. Parabéns por mais um carro aí. Meu, show de bola. Beleza, irmão. É isso daí, turma. Vou dar uma volta agora de Fuscão. Olha aí. Eita, da hora. Esses bancos de mola, mano. Pode bater. Abre aí o vidro aí. Aí, ó. Olha, maçanetinha original, turma. É louco, hein? Coloca o cinto aí. Vou colocar o cinto que é. Você é louco. Nem cinto eu tenho mais. Eu fui desmontar o carro. Eu tô procurando cinto aqui. Só tem a fivela aí, mas não tem que colocar não. Ai, caramba. Vamos dar uma volta no bravo agora. Ficar o ar quente aqui. Dá hora, dá hora. Ar quente que gasolina. Sai defumado. É. Eu chego em casa e a minha mãe já sabe que eu saí de Fuscão já. Já sabe já. Porque, vixi, é louco. Não tem como. E a suspensão dele eu acabei de fazer e ainda não engraxei. Então você vai ouvir uns barulhos aí de rangido. É, eu tô vendo que ela tá rangendo, meu. É que precisa engraxar depois que você faz. Ah, estilo... Projeto é projeto, né, meu? Olha que da hora, cara. É, cada um tem o... Cada carro tem a sua maneira de dirigir, o estilo, né? É. Você tem já o... Um turbão, a Saveiro Turbo. Então você consegue... Ah, tô nervosão. Então eu vou de turbo hoje. Eu tô mais de boa, vou de Fuketa. Ah, tô tranquilo, vou de Fuketa. Os dois vão te levar. É um carro simplesinho pra andar, mas é gostoso também. Esse aqui a mulher incentivou a compra. Foi o primeiro carro que ela ficou louca pra me comprar. Aí eu peguei e comprei esse aqui, foi o primeiro. Aí depois eu vim nos outros, né? Da hora, da hora demais. Segurei que eu vou dar uma enxincada. É, vai, vai, vai quebrar o pescoço. Foi aqui, Andrew. Aê! Tá pensando, ficou também. É, velho, aí, ó. Ah, mas tá legal, pô. Acho que depois de você engraxar, vai parar esse barulho e acabou. Esse banco aqui nas molas aqui. É, na verdade o carro não tem mola, né? É tudo rígido. É. Então as molas tá nos bancos. Tá nos bancos, é. Ela já faz a outra parte, né? O que o carro não entrega, o banco tenta já entregar. Não, não entregar. Meu, mas que ideia, né? O carro é gostosinho pra andar, meu. Na hora. Ah, eu achei lá, Leandro. É antigo, a galera gosta de olhar, né? É, meu, eu curto esse, essa visão aqui do Fusca, cara. O Tiro falou muito da cor, né? Mas é um bege nilo, essa cor aqui. E falam entre os busqueiros que é meio difícil de achar, né? Não sei. Um bege nilo? É. Vamos ver aqui essa lombadinha aqui. Vamos ver se vai... Vamos ver se vai pegar, hein? Olha aí. Pegou, hein? Um pouquinho pega mesmo, né? Um pouquinho pega mesmo, né? Tem, tem. Mas isso é a graça, né? Isso é a graça. Vamos abrir aqui, ó. Eita, como é que é? Olha o atrário, puxa aí. Agora vai empurrar. Ah, tem todo o macete, turma. Pô, é a jogadinha de ombro. Aí, galera. Eu, carro top. Projeto é projeto. Aqui é o Tiro Estresse do Brunão também. Mais um carro. E é isso daí, turma. Brunão, mais uma vez, valeu. Obrigado, hein? Obrigado, cara. Logo a gente traz mais carro aí. Logo mais. Então é isso aí, turma. Agora vamos ficar com os take monstros desse Fusca aí. E aí, tira. For fucking beats, nigga For fucking beats, nigga For fucking beats, nigga For fucking beats, nigga For fucking beats, nigga